Quem conhece o João como eu, sabe que um cartão de milhas não faz sentido para quem come o asfalto. Quem conhece o João, compreende que ele não precisa de um seguro para a família. Ele não pensa em ter filhos. Quem conhece o João, sabe que ele nunca pedirá um crédito para pagar as suas rugas, porque cada ruga tem uma história. Mas um depósito online, um investimento em ações e um seguro para as duas rodas que o levam onde nenhum GPS chegará, quem conhece o João, sabe que ele os faria sem hesitar. O João é cliente de Caixa Azul e sabe que tem um gestor como o Rui, que o conhece e acompanha, vai ele para onde for. Há um banco que o conhece como ninguém. A Caixa, com certeza.